A operação Black Monday foi deflagrada em 12 estados brasileiros entre eles Pernambuco. Desde cedo tinha uma movimentação muito grande aqui na zona sul do Recife especificamente no bairro de Boa Viagem. Policiais rodoviários federais, policiais civis e policiais do grupo de atuação especializada de combate ao crime organizado, que é o GAECO do Ministério Público eles cercaram todas as entradas de um condomínio de luxo. Ao todo nessa operação os policiais pretendiam cumprir 5 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma quadrilha que é investigada pela prática de pirâmide financeira, pelos crimes de relação de consumo e também de lavagem de dinheiro. Apesar da operação acontecer em 12 estados brasileiros, de acordo com o Ministério Público, boa parte desse esquema criminoso era comandado direto daqui de Pernambuco. Só aqui foram cumpridos mandados em quatro cidades, entre elas a capital pernambucana. A gente acompanhou de perto o trabalho da polícia nesse condomínio de luxo e lá os policiais conseguiram apreender carros. Eram dois alvos, dois apartamentos. Em um dos apartamentos os policiais encontraram nas garagens dois veículos, um deles de luxo e uma moto. E no outro apartamento os policiais encontraram aproximadamente R$ 287 mil em dinheiro vivo. Esse dinheiro estava escondido no banheiro da suíte do casal, enrolado lá em algumas sacolas. Os policiais apreenderam e levaram para a sede do GAECO. As investigações que culminaram nessa operação de hoje começaram em maio do ano passado. São investigações do GAECO de Minas Gerais. Eles identificaram um grupo que utilizava sites da internet vendendo cursos de finanças, cursos de investimento para atrair as vítimas. As vítimas se inscreviam nesses cursos segundo o Ministério Público e a partir daí os dados eram coletados e começava então o assédio através de telefonemas. Então eles conseguiam pegar o dinheiro das vítimas, pegava esse dinheiro e transformavam em bitcoins, em moedas, criptomoedas. E segundo a polícia, eles também chegavam a transformar esse dinheiro na compra de itens de luxo, itens de valor alto. Então a polícia, inclusive nessa operação de hoje, chegou a apreender também uma Lamborghini e uma BMW de posse de um dos líderes do grupo que foi preso lá em João Pessoa.